Música Pastelaria e restaurante do Cezinha, grande variedade de pastéis, salgados, refrigerantes e sucos naturais. Servindo também refeições rápidas a partir das 11 horas, uma delícia. Você liga 353441-2190 ou 99831-5673. Pastelaria e restaurante do Cezinha, fica na rua Prefeito José Serra, 173 do Centro. Onde você é muito bem recebido, muito bem atendido pelo Cezinha, pela Elaine, pelo pessoal bacana que te atende muito bem. Eu falei pra você da pastelaria e restaurante do Cezinha. Vai lá, meu amigo. Você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp 353441-1905. Espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo, como já conhece, com novas instalações, ambiente familiar para seu evento, salão de festas, carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Souza, 119 São Judas. WhatsApp 353441-1905. Overnight Eventos, há 40 anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp. 353441-1905. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um pulo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo 24 horas em amparo. Itapira, Mojiguassu, Mojimirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento 24 horas por ligação ou pelo WhatsApp. 99974-1376 e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte. Chamou, chegou! Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Holmes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e Wi-Fi grátis. Preços acessíveis. Informações, ligue 3441-1905. Carlito Holmes. Lilica Lanches Delivery está de volta com as delícias e a qualidade de sempre. Estamos servindo o Marmitex de segunda a sábado, das 11 às 13 horas, com Marmitex a partir de 10 reais. E mais, lanches, porções, macarrão na chapa, hot dog e panquecas, de segunda a sexta, das 18h30 às 22h, com entregas ou retiradas. Lilica Lanches Delivery. Disque entregas, 99976-8693, rua Osório Bernardino Franco, 80, bairro Cata. Curta nossas redes sociais e fique por dentro das promoções. A Loja Vieira está esperando por você com uma variedade de mercadorias e o melhor preço da cidade. Na Loja Vieira você encontra bolsas femininas, mochilas, você encontra bonés, você encontra tênis, sapato social, você encontra também uma promoção especial de chinelos havaiana por apenas 10 reais. Não perca tempo, aproveite. Aproveite também para comprar o seu presente de Natal. A Loja Vieira é uma tradição desde 1970. Na Loja Vieira você é muito bem atendido, muito bem recebido pelo Fabiano, pessoal que te atende muito bem. E você aproveita o melhor preço da cidade. Loja Vieira, no centro de Orufino, rua 13 de maio, número 831A. E o telefone é 35997612889. 997612889. Eu falei para você da Loja Vieira, no centro de Orufino. Vai lá minha amiga, vai lá meu amigo. Alô minha gente, hoje nós queremos mandar um abraço todo especial para os nossos amigos coletores de lixo, esses guerreiros, esses verdadeiros combatentes que todos os dias ou debaixo de um sol quente escaldante ou debaixo de chuva torrencial, no frio, no calor, tanto faz como tanto fez, eles estão aí coletando o lixo da nossa cidade, correndo atrás do caminhão, o motorista que dirige o caminhão, pessoal que corre atrás do caminhão, morro acima, morro abaixo pela cidade inteira, coletando o lixo. Então eu quero mandar um abraço aí, nós queremos mandar um abraço todo especial e lembrar a população que o Natal, está chegando o Natal aí, vamos entrar agora ao mês de dezembro, está chegando o Natal para que eles não fiquem esquecidos, não é? Haja vista que todos os anos eles costumam entregar papeizinhos em todas as casas, não é? Pedindo para lembrar do presentinho de Natal, uma lembrancinha, não é? Uma lembrancinha de Natal. Mas segundo eles nos relataram, relataram para o nosso canal, que eles foram humilhados, o que é um fato lamentável, não é? O que é lamentável, eles foram humilhados. Então, este ano, eles não vão entregar os papeizinhos, aqueles papeizinhos que sempre, todo final do ano, eles entregam, este ano não vão entregar. Então eu peço a você, que você não se esqueça desses verdadeiros heróis, desses verdadeiros guerreiros, batalhadores, que volto a mencionar, debaixo de chuva, debaixo de sol, no frio, no calor, morro acima, morro abaixo, eles estão correndo aí atrás do caminhão para coletar o lixo da nossa cidade. Então, não se esqueça, viu? De uma lembrancinha para os coletores de lixo da nossa cidade europeia. Esses, sim, são verdadeiros heróis e trabalham felizes, não trabalham com tristeza, não. Trabalham felizes, trabalham com alegria, cumprimentando o povo na rua, mexendo com o povo na rua, com a maior felicidade. Então, gente, não se esqueça, viu? Os coletores de lixo pedem a sua lembrancinha, a sua lembrancinha neste Natal de 2023. E desde já, nós queremos desejar um Feliz Natal para todos os coletores de lixo, que Deus conserve essa saúde, que Deus conserve essa força, não é? E esta garra, força de vontade, não é? Esta é a disposição que tem de ficar correndo atrás do caminhão para lá e para cá. Um abraço, meus amigos, gente querida, coletores de lixo do nosso município, não só do nosso município, mas de todos os lugares, os coletores de lixo. Nosso abraço, nosso carinho. Feliz Natal para vocês, que Deus conserve de força, de saúde. Um forte abraço do Jota Barbosa, do canal Fala Orofino, do canal do Jota Barbosa, de Orofino YouTube. Feliz Natal! Canal Fala Orofino e canal do Jota Barbosa no YouTube. Sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Orofino e canal do Jota Barbosa no YouTube. Juntos de olho na cidade e região. Juntos de olho na cidade e região.